Então, pronto, com essas palavras aqui que eu vou usar nos meus discursos, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto, já era. Pô, mas desde moleque você queria isso? Desde moleque, desde moleque, eu já treinava o autógrafo, era no meu caderno, era cheio de autógrafo. Caralho, que louco! Era cheio de autógrafo, o professor, carlinho, seu que eu digo, deixe, minha letra aqui de médico, pá, 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 pá. Entendeu? Então, as pessoas tem que respeitar, pô. Ah, então, se eu escolhi uma parada diferente de você, poderia ter dado muito errado. E de ser a chacota pra sempre, mas deu certo. Mas que bom que deu certo, mano. Acabou, foi o que eu escolhi. Mas geralmente as pessoas que tem esse destaque igual você teve, que somos fora da curva, que aceitam levar essas palavras, aceitam receber essas críticas e só ficam só guardando. Mas a gente vacila também, né? Eu vacilei pra caramba, tem vários vacilos. Lógico. E eu sempre volto, e eu sei reconhecer, eu sempre soube reconhecer minhas paradas. Se eu tô errado, tô errado e acabou. Entendeu? É porque às vezes a gente se torna meio egoísta mesmo do público, egoísta de ter que fazer um conteúdo e às vezes você vai falando e pá, pá, pá e vai fazendo. Quando percebeu, você tá ofendendo várias pessoas e com razão. E aí você faz, caralho. Porque você fica meio que individual pra sua audiência e acaba esquecendo todo o resto. Então às vezes você merece levar umas cacetadas dessa e tomar. E não deixar aquilo entrar pro seu coração e dizer, não, mas isso aqui eu errei, então eu preciso, já que eu trabalho com gente me assistindo, eu preciso mudar muita coisa. Mas você não acha que não... Pode falar. Não é que ele tava falando de mostrar as coisas, eu ia falar que às vezes eu compro umas coisas muito legais, eu troco de carro e eu fico, vou mostrar não, mano. Mal medo de ser sequestrado. Tem isso também. Tem não, mano. Cara, eu só ando com policial, né? Então assim, eu... Ah, então ótimo. Não, tá resolvido. Então o meu carro é blindado, então o carro que eu realmente ando é blindado, então eu ando com... Eu sempre me preocupei com segurança, desde o começo. Então, porque chama muita atenção, carlinhos. Chama muita atenção, chama muita atenção, mas eu sempre... Eu nunca saí sem segurança, nunca saí sem segurança, não, são policiais, são três policiais que trabalham comigo. E aí... E é isso, então eu me sinto meio que protegido, assim, mais ou menos, em relação a isso. Mas também tem que mostrar, velho. Tem que mostrar, isso aqui é novo, essa parada toda é nova. As pessoas precisam... Elas só dão valor a isso, mostrando, entendeu? Se não mostrar, parece que tá nada acontecendo. É verdade, né? E mostrando, as marcas vão lhe valorizar mais. Isso que eu tô percebendo, mano. Claro, quando você mostra que você tem, pô, esse carrão, então ele dá um retorno, pra ele poder comprar isso aí. O que ele tá divulgando, tá dando retorno. Pô, o Vitor, que toca o nosso comercial, ele conversou, disse, recentemente eu fiz uma... Foi até no All, eu falei assim, pô, troquei de carro, mas não quero falar. Ele falou, Igor, é importante, fala que você comprou seu carro novo. Eu falei, não, mas por que é importante? Ele falou, pô, o pessoal vai ver que as publicidades que você fez, deu retorno, que você conseguiu um retorno. Que você é relevante, então, mostra o seu carro. E as próprias novas marcas que vão querer chegar em você, não vão oferecer uma coisa abaixo do que você merece. Então, isso realmente mudou, cara. Claro, e tipo, vem cá, depende da forma como você filma, depende do como é seu coração. Se você é uma pessoa boa, cara, entendeu? Tem gente que filma de uma maneira ostentiva mesmo e botando o outro pra trás. Não, toda vez que eu filmo a parada, eu sei que já é uma ostentação, mas aí, ó, isso aqui pode ser pra sua vida também. E não é clichê, é uma realidade. As pessoas ficam, pra você é fácil. Não, velho, eu tô lhe dando o exemplo da minha vida. Eu vou mentir pra você, dizer que não acredite se funcionou comigo. Eu não fui montado, eu vim do nada. É, não vim do nada também, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que continue acreditando e não desista. Vai trabalhar 24 horas, talvez vá tentando. Se você ver que não deu certo alguma coisa, vá pulando até você chegar. Talvez você não fique rico, talvez você não fique milionário, mas com certeza você não vai voltar pro início. Porque você vai ter tentado várias coisas e alguma das coisas você vai se identificar. Agora, desistir no primeiro tropeço e ficar se lamentando, então quem lamenta não tenta, velho. Verdade. Entendeu? Os seus stories é o mais visto, é o segundo mais visto do mundo, né? Isso, até a última parada que saiu, porque o Instagram não divulgou mais depois dessa. Até de uma atualização. É, depois dessa o Instagram não divulgou mais e eles me passaram isso, fez carlinhos. A gente não vai divulgar mais por causa da competitividade e foi na mesma época que eles tiraram os likes do Instagram e que a pessoa tava adoecendo. Mas até onde eu sei a gente continuava na lista e não sei se mudou. Quem era o primeiro? A primeira. A Kim Kardashian. Aí, ó. Mano. É isso, carlinhos. Isso é foda, tem que falar, mano. Tem que falar. E foi com 7 milhões na época, eu tinha 7 milhões. Caralho, quantos batia na época? Batia 2 milhões e pouco. É porque eles verificam, ah, a Kim Kardashian mais famosa, claro, claro. Mas eles verificam a fidelidade da galera ali todos os dias, entendeu? Então criou-se essa parada. E você faz muito, mano. E faço muitos pontinhos. Faço muito. Isso foi estratégico? Porque você, eu acho que foi o cara que nos stories, desde o começo, quando apareceu a história, ele sempre fez muito. Isso foi estratégico? Mas é porque eu entendi que, quando o stories surgiu, o que é stories? Histórias. Começo, meio e fim. Então eu não ia ficar postando uma fotinha e bumerangue. Não, eu vou criar histórias. Se cabe 100 aqui, então ele foi feito para as pessoas assistirem. E o brasileiro é curioso demais. Então assim, a gringa, elas já fazem uma parada diferente. O pessoal lá na gringa faz mais fotinha, são mais curtinhos. Porque eu acho que lá eles não tem tanta paciência de assistir muita coisa. Mas aqui o brasileiro não, o brasileiro quer conteúdo. Mas é fofoqueiro. É, quer conteúdo. Então eu fiz o quê? Vou criar stories, começo, meio e fim. Então todos os dias tem o começo, o meio e o fim. Pedindo café. Pedindo café, aí vai dançar as dancinhas, aí o personagem. E geralmente as pessoas imaginam que eu estou filmando 24 horas por dia mesmo, né? Mas não, tem uma paradinha. De manhã, à tarde, à noite. Eu sou a pessoa que mais larga o telefone, inclusive, para estar com os amigos, para jantar. Sério? Eu achava que você era doidão. Não, eu sou o primeiro a largar. Ah, você já deixou o celular de lado aqui? Não, eu sou o primeiro a largar. Eu converso, eu olho, eu escuto, entendeu? Pô, eu fico imaginando isso aí, porque o tanto que eu mostro a vida, o tanto que as pessoas sabem de você, conhecem seus vizinhos, conhecem sua mãe, todo mundo. O pessoal não passa do limite demais e sua cabeça, você fala assim, mano, não sei se eu quero mais isso. Pá.